Ninho C10, aqui tem qualidade Alô, pituba do gol de língua soldo Bota pra agora que é sucesso Puxa de gay Luxúria e ostentação Comanda todo paradão A amiga é o pão de esponja O nome dela é problema Pra que eu fui me envolver Entrei no game da malandra Sabendo que ia perder Quando ela sentou Com a cara de princesa e ela acabou Com a porra da minha vida ela falou Que na vida tudo passa Então passa a rabaná minha cara Eu vou na hospitadinha Depois do hipnadinha Vou passar minha lembrinha Só pra te fazer virar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar Eu vou na hospitadinha Depois do hipnadinha Eu vou passar minha lembrinha Só pra te fazer virar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar O nome dela é problema, pra que eu fui me envolver Entrei no game da malandra, sabendo que ia perder Quando ela acertou, com a cara de princesinha ela acabou Com a porra da minha vida ela falou Que na vida tudo passa, então passa a rabarar na cara Eu vou dar uma pitadinha depois do hipnadinha Vou passar minha lembrança pra te fazer pirar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar Eu vou dar uma pitadinha depois do hipnadinha Vou passar minha lembrança pra te fazer pirar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar Eu vou dar uma pitadinha depois do hipnadinha Vou passar minha lembrança pra te fazer pirar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar Taca, 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 sem parar Alô, portal da Pisa Guilherme E se eu já enganço, meu melhor, ele pisei